Oi pessoal, eu sou a Fabiola Molina. Meu nome é Diogo Yad. Nós estamos aqui para convidar você que acompanha o site Best Swimming, que acompanha o blog do Coach, para participar com a gente do torneio Swim4Change. E estamos criando uma promoção especialmente para você que acompanha o site. Você tem que postar uma foto nadando ou no treino com a hashtag S4C, essa hashtag aqui. E todo mundo que postar essa foto vai estar concorrendo a um kit, uma camiseta do Swim4Change, uma iowa, uma sunga Fabiola Molina e uma touca. Então tira uma foto legal, coloca a hashtag e você pode ganhar. É isso aí pessoal, e não esqueçam de acessar o nosso site, onde vão ter todas as informações, os produtos oficiais do torneio, vão ter todos os atletas que vão estar participando aí. São 30 atletas da seleção brasileira que vão estar vindo ajudar as crianças aqui da cidade. Convido vocês a estar participando a nadando conosco dia 17 de dezembro. Venha participar conosco. Venha participar com a gente dessa grande festa da natação.